Gabriel Casagrande e Gabriel Robi venceram a corrida de duplas, mas muita gente aproveitou para mostrar serviço em Interlac. Primeira vez que a gente dividiu o carro, a gente tem um tratamento, tenho que dizer, surpreendente na leitura do carro, do trabalho. O Daniel foi um cara espetacular na corrida também, é uma responsabilidade muito grande correr num carro vencedor, um piloto com um dos maiores nomes do autobulismo nacional, mas no meio tudo é um amigo, então quando você vem e se divide o trabalho com um amigo, a gente esteve no rádio me dando todo o coach virtual à distância do que tinha que ser feito. E aí era uma corrida de sobrevivência, eu sabia que era importante eu levar o carro ao fim da prova, o Daniel teve que se defender bastante na primeira bateria, mas eu acho que no fundo a gente sai daqui com o segundo lugar, é um resultado maravilhoso, tem só agradecer a Eurofarma, a R.C. e o Daniel pelo convite, toda a estocar. O Luiz Augusto fez um trabalho muito bom, mostra que a gente acertou aí na escolha do parceiro, então é isso, é um bom começo e vamos começar esse campeonato aí que é bem longo. E enfim veio esse pódio, você que é o habitué da corrida de duplas, enfim veio esse resultado. A gente sempre teve uma performance, a gente sempre teve uma performance boa, sempre os carros eram muito competitivos, mas nunca encaixava. E hoje eu falei, hoje não vou deixar escapar, quando eu terminou a corrida o Daniel, ele me deu umas dicas, eu falei, agora vai. E fiz uma boa largada, acho que poderia ter sido até o resultado, talvez um pouquinho mais pra frente, mas isso não conta, o quanto é voltar pra casa com resultado sólido e com sorriso no rosto. Convidado devidamente aprovado. É, vou pensar. Brincadeira não, sem dúvida nenhuma. Já era pra ter acontecido essa dupla em 2020, né, antes a corrida de dupla acabou sendo cancelada, mas sem dúvida nenhuma é um cara que se tiver mais uma tá de volta. Eu tava falando aqui numa entrevista recente que eu acompanhei muito a carreira do Denis, e eu sei que pros Girani sempre foi uma batalha muito grande com patrocínio, com verba, o Zé Girani, o pai deles, era preparador do kart, então eu acompanhei todo esse processo e eu vi a evolução do Denis dentro do automobilismo, pude ver a evolução dele como piloto, e eu acho que total mérito dele, pesou bastante essa escolha em saber a experiência, em saber contar com um cara que sabe conduzir o carro, sem danificar o carro, e principalmente preservar essa questão dos pontos, que é super importante. Chorei no carro, chorei um pouquinho aqui agora já. Quem conhece um pouco da minha carreira, da minha vida, sabe o quanto trabalhei pra estar aqui, e poder, de novo, sentar no carro 21 é uma honra, um carro com 37 vitórias aí na mão do Thiago, quase saiu mais uma aqui, ali na largada faltou um pouquinho, depois eu consegui me adaptar ao ritmo ali, errei um pouquinho no push, mas depois veio bem, consegui vir num ritmo bom, deu o terceiro na somatória, acho que é bom pro Thiago nos pontos aí pra temporada dele, e de novo, ele vem batalhando tanto por esse título, tomara que em 2022 eu consiga ter ajudado ele. O campeonato da Stock Car tem sempre sido decidido no detalhe, então com certeza ele colaborou bastante aí pra que a gente desse um passo importante aqui em Interlagos, ainda um pouco atrás na condição técnica dos carros da Chevrolet, mas é importante estar ali, importante estar na briga, porque uma hora ou outra a gente vai conseguir reagir. Obrigado ao Denis aí, obrigado a todo mundo que torceu, acho que foi uma prova muito bacana, e que venham mais pela frente, meu convidado já tá aqui escolhido. O Enzo vai ali celebrando, independente de ser uma vitória no geral, mas é uma vitória de uma corrida, né Pingo? Se a gente tivesse os pódios em separado... Com certeza, uma grande vitória do Enzo. Cara, eu acho que é sonho de qualquer piloto jovem no Brasil, é pilotar na Stock Car. A gente passa por coisas, cara, é por muitas críticas, né, a gente sabe que é uma carreira de altos e baixos, muitas restrições, cara, a gente faz muita coisa pra poder viver isso aqui, e a gente sabe que também é um esporte que a gente às vezes mais perde do que ganha, mas a vitória e dias como hoje fazem tudo valer a pena. Tantos nomes incríveis correndo na corrida de convidados, caras que eu cresci assistindo, pilotos que hoje fazem história pelo Brasil, estavam na pista, então a gente conseguiu se destacar, conseguiu levar essa vitória, a minha estreia na Stock Car, sei lá, cara, é uma felicidade, é uma emoção, é uma alegria, é uma descarga por tudo que a gente passa pra poder chegar aqui. Então eu sou só agradecimentos ao pessoal da Shell, ao pessoal da Poli Motorsport, ao Galide que me convidou, que me deu essa oportunidade, ao meu pai que faz de tudo pra eu poder estar aqui, ele merece tanto quanto eu. Só tenho a agradecer a todo mundo, só tenho a agradecer a todos que fizeram parte dessa história. Estreia com vitória, não tinha jeito melhor de começar. Estreia com vitória, não tinha jeito melhor de começar.